Zilu diz que voltou a morar no Brasil e deixa a namoro nos Estados Unidos esfriar. Ex-mulher de Zezé de Camargo está focada em concorrer às eleições para a vereadora de São Paulo. No Brasil, desde o início do ano, Zilu Camargo não pretende voltar a morar em Orlando, nos Estados Unidos, tão cedo. A ex-mulher de Zezé de Camargo se instalou de vez na mansão que tem em São Paulo e por lá pretende ficar pelo menos pelos próximos quatro anos. Sendo assim, o namoro com Antônio Casagrande, iniciado em 2020, esfriou. O empresário brasileiro segue nos Estados Unidos e Zilu pretende ir visitá-lo sempre que conseguir. Há duas semanas, ela fez uma postagem bem tímida para parabenizar o namorado pelo aniversário dele. Vou ficar morando em São Paulo. Agora, só vou para os Estados Unidos para passear, ver o namorado e o Bilu. Respondeu ela a um seguidor nas redes sociais. Se referindo também ao cãozinho que deixou por lá. No momento, o foco de Zilu é outro. Além de gravar a segunda temporada do seu podcast, Café com Respostas, dirigido por Marlene Matos, a ex-empresária de Xuxa, Zilu está de olho em uma vaga de vereadora por São Paulo. Sim, a mãe de Vanessa disputará as eleições de 2024. Ela oficializou a candidatura para integrar a Câmara Municipal de São Paulo há duas semanas. A ex-mulher de Zezé de Camargo irá utilizar o sobrenome do sertanejo nas urnas pelo partido União Brasil. Zilu participou de uma convenção partidária e pousou ao lado de membros da União. Na foto da reunião, ela aparece ao lado de Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e da vereadora Sandra Alves. Nas redes sociais, o Milton compartilhou momentos do evento e disse que o partido confirmou a chapa de vereadores e vereadoras. O terrorista chegou a oferecer dinheiro. O terrorista chegou a oferecer dinheiro.